Salve, salve pessoal! Estamos aqui em Clima de Natal. Hoje iremos fazer uma lareira com caixa de papelão. Muito fácil, simples, que você pode fazer aí na sua casa e divertir toda a garotada. Olha que bacana! Na minha cidade há vários supermercados atacadistas. Eu peguei caixas de papelão gratuitamente lá. Você também pode procurar caixas na escola ou em outros estabelecimentos comerciais. E essa é uma ideia muito bacana porque é uma ideia reciclável. Você vai poder utilizar essas caixas ao invés de jogar fora. Elas vão virar um belo artesanato de Natal. Pessoal, observe aqui. São várias caixas de papelão que eu peguei. No caso, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco caixas iguais do mesmo tamanho. Elas são caixas retangulares. E a sexta caixa eu peguei um pouco maior porque eu vou fazer aqui uma madeira para simular a lareira acesa. Essa caixa que eu peguei aqui, ela tem 25 por 50 centímetros. Mas você pode utilizar outro tipo de caixa retangular. A caixa que você encontrar já dá para fazer a sua lareira. No nosso caso aqui, eu posso encapar ou pintar a lareira. Eu vou utilizar a cor branca. Também você pode pegar um papel pardo se você achar interessante. Se você estiver na sua escola ou aí na sua casa. A gente vai voltar com ela já encapada bonitinha. Nós já encapamos a nossa lareira da cor branca. E agora eu recortei esses tijolinhos aqui. Papel cartão é bem simples. Peguei uma folha de papel cartão. E aí eu fiz aqui, 7 por 14. É metade que vocês quiserem aí também. Mas a minha sugestão é 7 por 14. E agora eu vou colar esses tijolinhos na lareira. Para ficar mais bonito daquele toque especial. Acompanhe. E agora que nós terminamos de colocar os tijolinhos em nossa lareira. A gente vai enfeitá-la ainda mais. Aqui em cima eu vou colocar uma parte verde. Para dar um destaque especial. E eu vou colocar também pisca-pisca. E o fundo aqui. Eu vou colar duas cartolinas pretas. Para ficar um fundo mais bacana. Terminamos a nossa bela lareira. Então eu terminei de colocar os tijolinhos. Aqui para dar um tijolinho a mais. Eu coloquei pisca-pisca da árvore de Natal. Aqueles pisca-pisca que a gente compra nas lojas de 1,99. Naquelas lojas assim. Você pode colocar bem colorido, bem bonito. O fundo eu coloquei um fundo preto com uma fogueira. Aqui em cima para dar um tijolinho a mais. Eu fiz uma árvore de cone. Enfeitei ela. E peguei um papai noel que eu tinha aqui em casa. Bem velhinho, bonitinho. Que legal que ela ficou. Vai enfeitar aí a sua casa, a sua escola, a sua sala de aula. É muito legal porque você vai ter uma atração a mais. Para tirar foto. Fazer aquele momento divertido aí no Natal. Muito legal. Uma opção bacana, barata. Com muitos materiais recicláveis. Como caixa de papelão, retalhos de papel. Que você tem na sua casa aí. Muito fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Essa foi uma das dicas de Natal. Aqui no nosso canal tem vários artesanatos. Vários brinquedos, vários enfeites. E muita opção legal. Contação de história para vocês. Tchau, tchau. E um Feliz Natal. E um Feliz Natal. Tchau.